Fala pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo e hoje galera a gente vai tá testando esse cara aqui muito foda mano E mano, eu ainda tô muito feliz que eu ganhei ele mano, o vídeo foi muito foda, eu recomendo você assistir lá O vídeo anterior, eu consegui ganhar ele aqui galera mano, eu gastei 3 mil pra poder pegar ele E no último eu consegui pegar ele galera, então hoje a gente vai tá testando ele E pra isso eu convido você a assistir o vídeo até o final, deixar o like aí E caso ainda não é inscrito, eu vou te contar o que acontece aqui dentro do canal Todo dia tem novidades de Dragon Ball Legends, pra você nunca ficar por fora de nenhuma novidade Então se você já acha isso bacana, então já é o motivo de você se inscrever Enfim, vocês devem ter percebido que o meu Dragon Ball está sem música né galera E eu fiz de propósito, eu tirei a música, mas comenta aqui embaixo se tiver ruim Ou se vocês preferem com a música, que eu vou tá respondendo vocês aqui, beleza? Enfim, eu vou jogar com o Gohanzinho e hoje mano, hoje só tem LF tá ligado? Eu vou jogar com o Gohanzinho e tô decidindo aqui se eu jogo com o Migate no Goku e o Gogeta Enfim, eu vou jogar com o Gohanzinho, Kid Buu e o Goku Ultra Instinto Chegou o momento meus caras Vamos ver aqui do que o Gohanzinho é capaz Estamos vendo que no Vedito não tem tanto dano né Mas a gente vai reparar isso no próximo personagem Mano, eu odeio quando uma pessoa para assim mano, meus ataques Agora só de raiva mano, o Gohanzinho vai botar pra quebrar Bora lá Gohan, bora lá Outro Vamos parar ele no soquinho Mano, infelizmente tá dando uns lagzinhos aqui Opa Não acertou nenhum, nenhum ataque E agora a gente faz isso, ó Ah mano, eu gosto muito de fazer isso com eles É muito engraçado Mano, ninguém nunca foi paro pra esse Gokuzinho, mano O cara é foda demais, tá doido Bora ver o que acontece com essa Kefla Será que derruba galera? Ô louco, derrubou hein Nem pro caldo, vou trocar pro Gohan E vou tentar Deixa eu ver se ele consegue matar Eu vou dando uns ataques Mas vou ver se ele mata ele Pra Pra gente fazer o Legendary Finish Sem o Gohan Specialized em dois Não tem graça, né Alô, quem vê dito Vai, só mais um Só mais um Eu deixo, vai Mais um, cara Eu deixo Bora lá Let's go Gohan Ó Gokuzinho, mano É muito massa, mano Agora o bicho tá brabo Agora o bicho tá brabo É o que? Tome isso Seu danado Agora você vai morrer Gohanzinho ficou puto 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 da vida, mano Agora Ó Toma 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 Nooo Troca, 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 troca Quase, mano Quase que eu perdi, hein Quase que eu perdi o Gohanzinho Ô louco, acertamos, hein Mano Mano, eu quero finalizar com o Gohan, mano Será que a gente consegue agora, galera? Vamos ver, vamos ver, hein Agora Ah, não, mano Tá Tirou a onda Poxa Valeu, hein, mano Mas, enfim Já que não foi o Gohan Vai o Kid Buu, né Então, bora lá Toma Toma mais E agora Segura Uma Jank Dama de uma mão É isso aí, né, galera Quem manda, né Não deixou eu finalizar com o Gohan Vou só mais uma partida aí, galera Pra eu estar finalizando com o Gohan Vamos ver Finalização Top dele Ah, ok, né, galera Agora Eu troquei Botei o Cotoquinho Usar a Massa A Mueba E o Gohanzinho, né Claro A gente vai finalizar com ele Galera Botei as musiquinhas de volta Só pra Dar aquela animação Que isso, mano Tá travando demais Você é louco, hein Mas isso não impede a gente De perder, não, hein Quer dizer De ganhar, mano Perder Jamais Cotoquinho aqui, ó Só de um braço Apenas um braço Separo pra derrotar o Black Tá duvidando? Então, olha só Olha só, hein Vou derrubar o cara Eu vou derrubar o cara Só assim Se transformou, né Não aguentou não, né Tá certo Agora a vez do Zamasu Toma Na barriga Agora o Zamasu derruba ele, hein Sem pena Sem dó Ah, que isso, hein Pronto Vamos jogar ele pra longe Agora eu vou meter o Sarrafo nele, hein Vamos meter que o Vedito é brabo, mano O cara é brabo E agora sim, ó Só cão na beiço Tom Chega a sair Mano, chega a sair baba Tá vendo? Gorranzinho Sua vez, hein Sua vez Já era um É com você que eu quero finalizar, mano É com você Boa Grita aí Aumenta o Ki Aumentar o Ki aí, hein Ah, mano Desse jeito O Gorranzinho não vai morrer, né Eu tenho que deixar ele morrer Vou deixar Vou deixar só pra Se transformar Se precisar de em dois Mano Pronto Opa Agora vem o Goku, mano O cara ficou putaço Mano, esse Goku é muito da hora, mano O Gorranzinho também, hein Bora lá, moleque Agora não tem pena mais, não Ô, louco, hein Ó o dano Ó o dano Aumentando Ó o dano, hein Caramba, ele vai matar? Não, não, não Troquei Ia derrubar o Gorranzinho, mano Oxi Ah, é mesmo O Gorran O Gorran contou que ainda tinha mais uma chance, né Mano, a gente consegue finalizar com Com o Gorranzinho agora É agora, mano Toma Agora Segura essa Caramba Mano Muito foda, mano Muito foda Já deixa o like aí por causa dessa animação E agora Se inscreve no canal, galera Já deixa o like aí Se inscreve no canal E aí Obrigado.